Pessoal, se liga nessa aqui que eu achei bem legal, Master League Online no EFootball 2025. Eu vou estar deixando o link fixado aqui embaixo nos comentários da Master League COBE, onde você pode estar jogando no PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e Microsoft Store. Eu vou estar deixando o link fixado aqui embaixo nos comentários nessa Master League Online no EFootball 2025, onde você vai ter Série A, Série B, mercado de transferência com leilões e jogando online contra outras pessoas. Também tem medalhas e troféu. Então está bem legal essa Master League do COBE. Eu vou estar deixando o link fixado aqui embaixo nos comentários. Clica aqui e tire todas. Mano, de verdade, clica aí e tire todas as dúvidas para vocês virem participar da Master League Online do COBE. Fechou? Fala, filhos prediletos da Konami! Tamo de volta com o EFootball 2025 no vídeo de hoje. Bora rapidinho dar uma olhada no que chegou nesse domingo por aqui. Também vamos estar jogando nossas partidas aqui na nossa conta na raça. E se pá, no final do vídeo vai ter Packing Open, beleza? Então muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo, tá? Muito obrigado de verdade. Nesse comecinho, ó, se inscreva aí no canal. Tamo no corre, tamo na luta pra chegar nos 720 mil inscritos por aqui. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Mano, dá esse apoio, dá essa ajuda pra nós aí. Muito obrigado pela sua presença. E claro, pra fortalecer o nosso trampo, só te peço pra deixar o like, deixar o gostei nesse comecinho pra juntos chegarmos nos mil likes nesse vídeo aqui. Novamente, muito, mas muito na humildade mesmo. Muito obrigado pela sua presença por aqui. Uma baita moral pra fortalecer e ajudar o nosso trampo por aqui, certo? Ó, chegou nesse domingo essa nova box, né, dos jogadores ali de ataque de clubes europeus. Temos aí, aliás, né, nesse daqui, você aí, já ganhou qual desse, qual, qual ou quais, né, desses jogadores aqui, né? Conseguiu ganhar o Belegan? Eu já joguei contra o Vini, tá? Rodri, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Esse Rodri tá absurdo, né, cara? O Belegan com finalização, finalizador nato, né? Acho que é isso, né? É, finalizador nato, né, o Belegan ali. E aí você tem o Vini Júnior com o drible astuto e o Rodri de xerifão. Absurdo, né? E aí também você tem, aí essa nova box chegou, Cruyff, versão Ajax. Muito legal essa ideia, cara. Gostei, tá, do teu Cruyff, né, versão do Ajax. É bem legal. E aí você temos aqui, ó, Stoich Kovic, né, versão Barcelona Prime, né, 93, 94, daquele Dream Team do Barça, né? Jogou muito a Copa de 94, inclusive, né, o Stoich Kovic. Então tá aí essa versão do Búlgaro. Aí ele chega, pelo que eu vi aqui, mano, ele chega até 104 de overall, né? E aí ele é muito legal na finalização. Ele joga como artilheiro, né, ele é rápido. Ele tem até um jogo de contato físico interessante, né, mas ele é rápido, controla bem a bola. É um jogador bem atacante mesmo, essa versão do Stoich Kovic, né? Serve de ponta também, então é bem interessante, tá? Então comenta aí essa versão Prime do Isto, Isto do Stoich Kovic. Deixa um comentário aí se cairia bem no seu time, beleza? E aí também temos o Tote, né? Essa versão do Tote aqui, que ano que é? Quando é campeão do italiano, né? Quando é campeão do italiano. Esse Tote também, assim como o Stoich Kovic, né, ele chega até 105 de... Não, o Stoich Kovic chega até 104 de overall, pelo que eu vi aqui. O Tote 105 de overall. Versão Prime do Tote, poderíamos dizer isso? Deixa nos comentários aí. Tote, né, com passe muito bom, com drible muito bom, controle de bola absurdo, né? Junto com drible, né? O David chega em 99 ali e tal. Passe, chute, né? É um Tote, joga como armador criativo, os outros são clássico número 10. Então é uma carta bem legal, né? Tem contato físico bacana. É um Tote de velocidade também. Bom chute, é uma boa carta essa do Tote, tá? Pela velocidade, pelo chute e também tem, claro aí, né, a habilidade de finalizador nato. Então é um Tote bem apelão. E eu gosto das outras versões do Tote, tá? Mas essa daqui, mano, mais uma versão Prime chegou. E claro, a versão definitiva do Cruyff, né? Cruyff 72-73, né? Aquele time do Ajax que ganhou três Ligas dos Champions seguidas, né? E aí vem um Cruyff que é um absurdo. Podendo alcançar 106 de overall, né? E aí, mano, completo na talento ofensivo, controle de bola. Ele é bem distribuído em finalização, controle de bola, velocidade, né? Equilíbrio, né? Stamina. Então um Tote, um Tote, ó. Cruyff bem completinho. Cruyff Prime do Prime, irmão. Cruyff Prime do Prime. É a versão definitiva do Johan Cruyff, mano. Então tá bem legal aí. Quem já ganhou ele aí, já comprou ele, estouro. Joga como atacante pivô. No meu time jogaria fácil esse Cruyff, mano. Jogaria fácil, 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 fácil. Uma boa carta, tá? Tote me surpreendeu também, tá? Mas o Cruyff é a versão ali muito legal. Muita gente gosta do Cruyff, né? Do Cruyff. E ele tá aí, ó. Ele tem ali o Passador Nato que ele tem, a habilidade dele. Acho que é Passador Nato, né? É. Essa aqui eu nunca vi essa habilidade. É nova? Fenomenal Pass. Quem já viu com essa habilidade? Eu não lembro agora. Não sei se o Chaves Simmons tem essa habilidade. Agora eu tô em dúvida agora. Acho que sim, né? Passador Nato. Acho que o Chaves Simmons tem essa habilidade aí. Enfim. Deixa no comentário. Só vale um, hein? Qual dos três teria vaga e caberia no seu time aí? Jogaria fácil nesse seu time apelão e bugador aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Fechou? O Xbox merecia, né? Algum desses jogadores, não é, meu amigo? Seguinte. Estamos com 1.770 pontos. Estamos a 10 jogos sem perder, né? Aí vamos jogar hoje. Eu quero muito ler os comentários de vocês, né? O que vocês acham que vai acontecer aí? Vai dar M? Deixa aqui embaixo nos comentários, meu amigo. Ah, velho. Hoje muda tudo, né? É outro dia, né? Então já, né? As coisas vão tudo mudar agora. Vai virar uma zona isso aqui. A gente sabe mais jogar. A gente desaprendeu, né? De um dia pro outro. E vamos ver como aí vai ser, tá? Vamos na luta. Estamos muito próximos de chegar na primeira divisão, na nossa conta, na raça. E é isso. 10 jogos sem perder. Vamos nessa. Partiu. Procurar o nosso primeiro adversário. Aliás, comenta aí qual divisão que você tá nesse exato momento. Como tá a sua campanha? Como tá o seu time? Beleza? Eu acho muito legal quando vocês comentam, além dos teus pro players de comentário. E sumiu um pouco, hein? Quando a gente começa a vencer ali, os pro players de comentário some, né? Só na derrota. A gente posta a nossa derrota aqui, ó. Pro player de comentário. Mas eu gosto dos comentários de vocês compartilhando sempre a sua experiência aqui no jogo. Fechou? Vamos nessa. Partiu! Meus amigos, vamos aí pro nosso primeiro jogo de hoje. Deixa eu dar uma olhada aí. O time tá legal, hein? O time tá bacana, cara. Eu gostei. Aí o time do cara, o time mais forte que o nosso, né? Apesar que... É, mais forte. Aí você tem Cruyff, você tem Mbappé, você tem Salah, Maradona. Né? Uma defesa bem, bem, bem compacta ali, né? É um time bem chatinho, mano. Um time bem chatinho. É isso, mano. Vamos nessa. Não tem muito o que fazer. Só vamos lá. Tentar jogar bem. Porque eu tô... O quê? Tu acha que eu tô dois dias sem jogar, mano? Dois dias. É muita coisa, né? Primeiro dia. Vamos lá. Opa! Vamos, né? Vamos aí pro nosso primeiro jogo de hoje. O jogo útero é importante. Né? Tô confiante com o time. Acho que a gente tá indo bem até. E vamos lá, mano. Partiu. Vamos nessa. Tô bola, hein? Torres, é sua, tá? Fernando Torres! Vamos! Chave em cima! 1x0! Vamos, time! Vamos! Olha lá! Põe na conta! Bolão, hein? Peraí, ganchou o fundo, hein? Ah, não tinha ninguém, mano. Tipo, e foi muito em cima pra Kroosai, né? Fazer Beckenbauer. Deu certo, hein? Abriu o C. Deus! Provo, boa time! Passi curto! Sorte que teve um desvio ali, mano. Não sei se ia pro gol, não, hein? Vocês acham? Pô, Fernando Torres achou o Folden. Vamos! Toque duplo, be... Ai, caramba! Por pouco o Folden. Por pouco, por pouco o Folden não fazia o gol, cara. Ah, droga! Triângulo passou. Mbappé, Donnarumma, salvou, 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 salvou. Ele quer, ele quer, ele quer aparecer, ele quer aparecer. Ele precisa, né, mano? Bolão, se manda, Folden! Opa! Chaves, Simons, de longe! Oliver Kahn! Fez um duplo! Pegou! Valeu, 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 valeu! O Mbappé. O Mbappé tá demais! Tem que tampar a visão dele ali, mano. É dois jogadores marcando ele e um tampando a visão. O Mbappé gode ainda, ainda bem que perdeu a final da Copa. Ainda bem, mano, ainda bem. Ainda bem que perdeu. Olha, o Mbappé, ele quer brilhar. Ele quer, ele precisa, né, mano? Ele precisa, ele necessita brilhar. E tá sem marcação, tá? Tá sem marcação, mano. O Mbappé, 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 o Mbappé. Quase, hein? Boa bola, hein? Sorris! Vamos! Valeu, Xavi Simons! 2 a 0! Boa bola, hein? Droga! Boa, Beckenbauer! Isso aí, time! O time tá bem amadurecido! A formação parece que nos ajudou bastante, né? A gente consegue fazer... Ah, eu cancelei na hora ali, mano. Pra tentar o passe na moralzinha do Cafu. Final! De jogo, a dupla, Fernando Torres e Xavi Simons conseguem, mano. Conseguem ajudar. Depois eu coloquei marcação no Mbappé, né? Mudou bastante aí a parte ofensiva do time do Kade. O Kade já no posse de bola ainda, hein, mano? No posse de bola, é o Scaloni ali, né? Será que eu não vi a ponta tão extrema? Muitas vezes. Valeu, time! Valeu! Grande jogo, mano. E a dupla, né? Xavi Simons e Torres. Olha o nome do time desse Ceboso, hein? Ó, vamos lá! É... Cara top alto, hein? Primeira... O cara é primeira divisão, top alto. Beleza? Vamos lá, então. Ué, tá que legal, mano. Tá louco é jogo também, hein? Já vi. Boa! Ele tem Messi, Salah, Stuttgart, Covid... Messi. Né? Tem o Davids e o Deco no meio campo ali. Nesta Ivan Buíra e Tchurram, mano. Time forte, cara. Fortinho o time dele, hein, mano? Eu vou marcar sob pressão... O... O... E aí eu não sei se o Salah ou o Stuttgart. Ou de Stuttgart. Até que é uma opção também de marcação, hein? Qual que é o técnico dele? De Champs. Tá, vamos assim. Salah vai ser uma briga boa ali, né? Salah vai ser muito chute bugadão. Tá numa semana legal, né? Não sei. Vamos ver se ele vai usar muito Salah, né? Tem tudo isso aí. Vambora. Vamos nessa. Olha isso, mano. Vai fazer o gol assim mesmo. Meu Deus, mano. Olha isso, cara. Foi pouco a gente tomou gol, mano. Nossa, jogo. Tô mirando... Ah, mano. Nossa senhora, ele é o pro-player. É o pro-player. É o pro-player. Mano, tá ruim o meio-campo, cara. O meio-campo tô perdendo todas, mano. Vai ganhar tudo, mano. Ah, a chave de cima! Não, não! Toma! Ah, não! Mano, meu Deus! Nossa, bateu no joelho do Vambuí, tem! Perdemos, cara. Depois de 11 jogos sem perder, a gente perde isso aqui. Valeu, valeu, valeu. Bom jogo, tá? Parabéns pro adversário aí. Foi um bom jogo. Nojento, mas valeu. Jogadinha de pro-player. Pro-player. Tocou bem a bola ali, mano. Grande jogo, tá? Foi um bom jogo mesmo. Um jogo extremamente difícil pra caramba, mano. Ganha no detalhe, né? Ganha no detalhe. Um mini detalhe. Tocou bem a bola ali, conseguiu fazer o gol. Grande jogo. Só porque se a gente vencesse esse jogo, a gente iríamos pra primeira divisão. Óbvio que a gente ia perdendo. Vamos aí pra mais um jogo. A gente acaba de... Pô, perdemos o cara top. Tá vindo só elite também, mano. Tem muita elite pra jogar contra, tá ligado? Beleza. Beleza. Vai cruzar aqui. Nenhuma... Vocês sabem, né? Ele vai... Não, vai cruzar... Meu Deus. Se não sair grávido aqui dessa partida aqui, meu Deus. Acho que eu posso marcar a supressão ali. Marcar o Roberto. Ué. Vamos lá, manos. Perdemos o jogo anterior, hein, mano. Perdemos. E... Ok. Um grande jogo, tá? O cara ganhou por mérito mesmo. Bom jogo. A ideia do jogo fosse daquele jeito, mesmo perdendo, né? Já jogou bem. Mãe. Eu não... Espero que aquilo abre o portal, né? Pra cinco derrotas seguidas de novo. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Sinto um. Boa bola, hein? Fernando Torres! Poxa, mano. Valeu, Simão. Bah, mano. Toma! Caramba! Por pouco, mano. Por pouco, mano. Por pouco ele não faz o gol. Por pouco. Boa bola. Ai, caramba! Velho, deu certo! Ter chutado com o Xavi Simons, mas eu achava que não ia, mano. Caramba, mano. Por pouco! A gente não perde essa chance, mas valeu, Polden. 1x0. 1x0, Polden, mano. Meu Deus, mano. Vamos lá. Caramba, torres. Tá de sacanagem. Deixa o Folden. Ai, eu joguei pro lado pra tirar da linha do goleiro. Se eu chato reto, o Oblak pegava, mano. Colão, hein? Colão, hein? Vamos! O medo do time não dá certo. Colão, hein? Vai, Fernando Torres! 3x0! O mano desistiu, velho? Mas ele desistiu, eu não sei. Deu um carrinho ali, né? Polden! 4x0! Nossa, boa defesa. Olha o Dona Duma. Jogando bem, Dona Duma, também, mano. Que bolão pro Folden, hein? Folden no rasteirinho, Davis! Perdeu! É! E o braço! Final de jogo! Cara, perdemos muitos gols, mano. Meu Deus do céu, mano. O que perdemos de gol nesse jogo não tá escrito, mano. É louco. Perdemos muito gol. Muito gol. Muito gol, mesmo. É apatrecido bem mais a goleada aí, não era? Calibrar o pé! Calibrar o pé! Foi melhor! Vamos lá! Estamos com 1.780 pontos, tá? E é isso, mano. Vamos no próximo jogo aí. Um cara vem com um time bem à frente, né? Nesse primeiro imagem aqui, já vou marcar já o Harry Kane e o Torres, provavelmente. Né? Eu vou marcar os dois ali. Só um tá... Não sei, velho. Vou marcar... Harry Kane. Vou marcar os dois. A gente trava... Vou tentar travar o ataque dele. É errado, eu vou mudando, tá? Você não tem nenhum problema, não. Tô com um Naná nesse jogo. Não está setado. Aí ganho oculto. Mas nunca mostra, né? No EFootball 22, mostrava o ganho oculto. Eles tiraram aqui no EFootball... Acho que foi no 23 já tiraram, já. Tem alguma atualização, né? O ganho oculto quando o jogador está setado. Ah, tá. Eu tenho que arrumar o... Com o brancos de bola parada, mano. Cara, será que eu não gostei, não, do... Torres e mais alguém, né? Não gostei, não. O Tony Adams ali. Não mudou em muito, não. Não mudou muito a Bicimas, mas vamos lá. Bora. Vambora, 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 vambora. Vambora, pô, não. Tá aí o time do cara, hein? Vamos lá, então. Jogo importante. Se a gente conseguir vencer... Mano, fica com um pé na primeira divisão. Rola a bola. Vamos nessa. Nossa, cara, tem o Naná e o... E o Torres. Eu confundi por um minuto. Era eu ali, mano. Vamos lá. Ô, Naná. Acorda. Tomei. Boa. Goleiro manual. Goleiro manual. Vai se ferrar, mano. Nossa, irmão, tô no ódio, hein, irmão. Você é ceboso, hein? Você é ceboso. Você é ceboso. Goleiro. Vamo. Fernando Torres. Caramba. Bora. Usou o goleiro manual ali ainda, hein? Só vamos. Só vamos. Bora. Ah. 1 a 0. Fernando Torres. Tá lá. Tá na conta. Boa. Mano, Donnarumma tá jogando muito, cara. Tem que assumir isso. Pichão tá jogando bem, Donnarumma, mano. A língua é dali. É o back and ball é essa bola, cara. Donnarumma vem jogando bem. Vem salvando. E é isso. Eu mudei a ficha dele também, tá? Isso é. Se ha posicionado muito bem. Continuam atacando o corner. E aqui vai o seu segundo corner. Opa. Ô, juiz. Ô, juiz. Vai lá. Ah. Ô, juiz. Não foi pênalti ali não, mano. Tomei um, dois. Ah, um, dois, mano. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Abelou ali, tomamos um, dois. Harry Kane. Vamos. Pressiona muito isso. Boa bola. Vamos, que... Corre. Corre. Pelo amor de Deus. Acaba de marcar. Lom para Bellingham. La controla Fernando Torres. Minuto de score. Corre. Agora vai esperar eu errar alguma coisa, né? O jogo entrega no pé dele agora. Ah, mano. Passou. Ah, vai. Lascar. Vai a merda. Pelo amor de Deus. O Ronaldo... Ah, mano. Pelo amor. Trabalhar de novo, vai. Vamos lá. Trabalhar de novo. Toma. Toma. Vamos. 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 Holden. E agora? Vai lá. Vamos. Afunda aí o goleiro, rapaz. Fernando Torres. O bola, hein? Toma aí. Vai. Volta lá. Dá um chefei. Dez. Ah, dez. Chaves Simons. Vamos. Vamos. É, vai acabar agora, hein? Caramba, o time conseguiu. O jogo poderia ter seguido, né? Um caminho maluco. Mas o time ali mostrou maturidade. E ampliou o resultado. O cara tentou buscar, mano. Só que o nosso time, diferente de outras situações, que não aguentou mesmo. É, mesmo, dependendo do time do adversário, o time não aguentava. Aqui o time se superou e conseguiu ampliar o resultado para 6x3. Grande vitória. O bem venceu, hein? O bem venceu, hein? O bem venceu. Família, vou mais jogo decisivo. Ficamos com 1.797 pontos, irmão. 1.797 pontos. Vamos embora, então. É ganhar isso aqui e ir para a primeira divisão. Carimbar a nossa ida para a primeira divisão na raça. Está aqui no Xbox. Time legal do cara, hein? Vou marcar o Totti. Eu não sei se eu marco o Vini. O Vini é muito chato contra a gente, historicamente, tá? Historicamente, o Vini é muito chato. Vou marcar ele. Bora. Bora. Jogo importante. Mando de campo nosso. Tudo no esquema para tentar pegar a promoção, mano. Na verdade, da mamãe Konami ali no fundo do estádio. Vambora. Vamos nessa. Tudo no esquema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um bom jogo, mano. Deu certo. Deu certo. Tava em cima. Vamos. Está na conta. 1 a 0. Que jogada. Vamos. Aí. É isso. Vamos, time. É legal. Seu foda, hein? Está foda. Consegue Torres. Olha o Fernando Torres chegando. Não deixa. Javi Simons. De longe. Que defesa. É o Simons, goleiro dele, não é? Bolão. Olha o Torres na área. Vamos. Oh, saíra errada. A FZO. Ele é a FZO. A FZO legal. Javi Simons. Que passe, hein? Torres. Impedido. Uh, quase Belegan. Vai, Belegan. Boa, amor. Agora foi, Belegan. 3x0. 3x0. Bolão, hein? Fernando Torres. O povo. Vamos. Vamos. E dispara. A ponto de marcar o quarto. Sítio. Toma. Gol. La. Sol. É. Depois desse gol, o nosso amigo, eu deixo com vocês nos comentários. Marca o tempo e continue a frase. Pessoal, reforçando que os Packing Open sempre é um oferecimento da Loja dos Gifts. Se você for aproveitar essa nova box com Cruyff, Totti, Stuttkovic e também, né, essa dos melhores jogadores do ano ali com o Rodri, Belegan, Vini Jr., né, que foi o melhor do mundo, né, moralmente. Vamos lá na nossa Loja dos Gifts. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. Pra vocês estarem reforçando o time de vocês com os melhores Gift Cards que sempre dão sorte aqui pro nosso canal. Por lá você vai encontrar a Gift Cards de Playstation, Xbox, PC, Mobile, iOS e Android. Então, por favor, vamos lá. Clica no link, realize o cadastro. Vai estar ajudando demais aqui o canal. E se você for pegar a Gift Cards, pegue no nosso link, pega na nossa loja, que, pô, vai dar uma moral e uma força gigantesca aqui pro nosso trabalho, tá? Link da nossa loja tá aqui embaixo na descrição. E por lá você vai encontrar muitos Gift Cards, diferentes Gift Cards com inúmeros tipos de valores e também formas de pagamento pra facilitar pra você aí. Fechou? Link da nossa loja aqui embaixo. E muito obrigado, hein, muito obrigado todo mundo que vem ali pegando Gift Cards na nossa loja. Você pode comentar aqui se é de boa? Comenta aí, porque, pô, é seguro, é tranquilo, é fácil e 100% confiável, ok? Vamos fazer um girinho aqui no Xbox primeiro, no Cruyff, vamos ver. Ah, velho, um giro e um sonho, hein? O Xbox merecia, mano. Nossa, como o Xbox merecia, mano. Um girinho aqui e vem um Cruyff, um Tote, né? Xbox, né, sempre tentando aí na sorte, né? Merecia, o Xbox merecia. Pessoal, vamos aqui na versão de PC, tá? Vamos ver o que podemos... Giro de 900, hein? Giro de 900. Agora, comenta aí, manda energia positiva. Será que vamos conseguir ganhar algum desses jogadores, mano? Vamos ver na versão de uniforme o que dá Jaxx. E o elenco tá zerado de força, tá? É só colocar um monte de jogador de zero de TPs ali e dispensar eles também. Ou caso você monta um time de jogadores que você quer dispensar também, beleza? Ah, jogo, 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 jogo. Cruyff seria muito legal, hein? Vamos ver? Ih, opa! Dourado! Caramba, quem vai vir, velho? Primeiro giro no PC de 900. Deu certo! O bug é real. O bug é real. O planejamento é perfeito. O planejamento é perfeito. Existe, mano. É... Uniforme do Ajax, time sem nenhum jogador. Foi assim com o Thurran, né? Uniforme da França. Veio o Thurran e o Verralla. Agora, uniforme do Ajax, sem nenhum jogador no elenco. Ganhamos o Cruyff no primeiro giro por aqui na versão de PC. Tô de bola, não é? Bom, se você quer aproveitar aí e ganhar algum desses novos jogadores, já sabe, né? Na nossa loja dos Gifts. Lá é... Pô, é abençoado, irmão. E eu provando mais uma vez que eu não sou filho da Konami, apenas o planejamento, né, irmão? Comenta aí agora, fechou? Comenta, comenta bastante aí, que o planejamento... Sim, ele é real. Pessoal, ó, deixei assim, ó. Uniforme do Ajax, sem nenhum jogador. E o homem veio, hein? O homem veio. Nói. Ó! Enfim, primeira divisão. Ah! Merecido! Continue com um bom trabalho. E perdemos um jogo, um jogaço, tá? Perdemos um jogo no detalhe. O cara trabalhou muito bem a bola ali, merecido o placar pro cara ali, tá? Naquela derrota ali. A gente vai fazer jogos, vídeos dedicados na primeira divisão, tá? Fiquem tranquilos. E é isso, mano. É isso. Show de bola, cara. Show de bola, mano. Deu certo, hein? Deu certo. Próximo vídeo. Vamos continuar daqui mesmo. Espero que você aí tenha gostado. Por favor, mano. Dê seu like aí juntos. Vamos chegar nos mil likes nesse trampo aqui. E também, peço pra você que é novo por aqui, que não é inscrito ainda. Se inscreva aí no canal pra ajudar aqui a chegar nos 720 mil inscritos nesse ano ainda. Então, por favor, mano. Se inscreva no canal. Dá aquela força. Eu quero muito. Mas eu quero muito ler os comentários de vocês em relação a esse pack do Cruyff, né? Cruyff, Stuttkovic, Totti. O seu time. Qual divisão que você tá? Deixe tudo aqui embaixo nos comentários. Quais desses jogadores cairiam bem no seu time? O nosso time. Eu usei a formação que o Itaminator tava usando no canal dele lá. Mudei algumas coisas. Prefiri jogar com o primeiro volante como volante mesmo aqui. Um jogador de infiltração de passagem, né? Que tem bons stats defensivos também. Ali no meio campo. De contar o contato físico. Prefiri um jogador habilidoso. E o Folden caiu muito bem aqui no time. Claro, a semana dele boa ajuda bastante também, né? E o Folden ajudou bastante. E aí um ataque com o Fernando Antônio e o Tavi Simmons. Simmons com infiltração, né? E jogou muito, cara. Tavi Simmons jogou muito, cara. Passa a Donata. A habilidade lá do Cruyff também, né? Esses aqui se espalham na defesa. O Cafu e o Davis apoiam o meio campo e o ataque. E também a defesa. E Donnarumma foi um dos grandes nomes também, mano. Fechadeira eu mudei um pouquinho. Deixei assim, ó. Um aqui, né? E aí tem 9, 10, 5. 9, 10, 5. Tá? Aí no banco você tem reservas do zagueiro. Alô, reserva do Davis ou do Cafu, né? O Naná do Rodri. Guardioli de Bruyne do Bergan. Messi. Varia muito, né? Não teve espaço para o Messi jogar aqui. Mas pode ser no lugar do Folden ou do Xavi Simmons. Diaby no lugar do Folden. Son, Folden ou Xavi Simmons. Rafael Leão, Lau e Haaland no lugar do Torres. O Lau também pode jogar às vezes no lugar do Xavi Simmons. E o Rafael Leão também. Até mesmo Son, né? O Haaland é o reserva direto do Torres. Vamos dizer assim, né? Tive deu muito certo. Vamos ver no próximo vídeo como vai ser, tá? Então, por favor, arrebenta no like. Deixe seu gostei. E nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. E hoje tem a volta do canal mobile, tá? Eu vou deixar o link do nosso vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vão lá e assistem a nossa volta do canal mobile. Mostra o apoio. Ajude o nosso trampo. Fechou? Tamo junto. Obrigado. Valeu e falou. É nóis!